Fala galera, bem-vindos da canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed Bahá'la e tamo aqui com o Eivor Eu tô indo fazer uma coisa um pouco diferente aqui pra vocês Eu tô, eu tô, a gente vai, eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês lembram no último vídeo que a gente, no antepenúltimo vídeo que a gente pesquisou Né, sobre a morte de um De um cara Esse cara, ele era um viking Né, um personagem Personagem de alguém Vamos botar assim Né, e abriu aqui pra gente Né, essas opções aqui Né E a gente, e eu tô indo atrás desse pessoal aqui Tá vendo, ele não marca na, na, na Na Ele não tá marcando No, no mapa Qual tá magnuma Ou tal Qual tá adulto Ou tal Qual tálicht Contudo Como pra gente Itada E a gente A gente Então procura o princípio estar por aqui O segundo é esse aqui, esse aqui ainda tem um o problema ok óc Olha! Vamos mostrar pra vocês o que é O cara morreu? Temos mais um pra lá? Mas eu acho que ele morreu pra mais alguém que dá ordem aqui Vou botar uma armadilha nele aqui Max, o que está aqui, seu warden? Por favor, meu Deus, essas lichas vão ir de fora Poder ficar sem Vamos lá Tem que ver onde que está aquele 1 ali Que ali é o... É o próximo, né? É tipo assim, aquele grandão ali É isso que eu não... Não entendi Porque ele estava marcado ali pra execução Ou ele é O cara Que matou O Cyprus Ou ele era Pra mim ele era O... Alguém da ordem Mas não Acho que é o cara... É o... É o cara que matou o Cyprus Vamos O cara está ali na frente ali É o cara que matou 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 Só uma meia dúzia aqui atrás Atrás de mim, né? A pergunta é, quem são? Esse eu nunca havia visto Não, vamos dar fogo aqui? É o cara é restrituado Tá De qualquer jeito a gente vai ficando Ah, acabou que foi Isso aqui foi mais um vídeo rápido, né Só pra mostrar Como é que é quando a gente faz Até um pouco De como é que é o jogo Em si, né Porque vocês viram ali Três grupos de soldados Três locais diferentes Sendo que Quando o Cyprus morreu Ele tava tudo no mesmo lugar Então quer dizer Eles estavam num canto E o próprio jogo Aleatoriamente Separou Porque poderia ter posto o grupo inteiro junto, né Mas não Separaram Cada um foi pra um canto Isso aí é uma coisa legal Galera, eu vou ficar por aqui Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí